Eu, exatamente, a cirurgia faz sete meses, mas em relação ao total, eu só tinha 212 quilos, causou nada nos últimos 5 anos, de 78 quilos de aumento de peso em óleo, causou nada por anti-inflamatórios, por algumas lesões que eu tenho e a corte-corte. E, na verdade, é aquela coisa, você pesquisa, chega em primeiro período, ele cruzava, tentava tirar através de peso, tirava, salfonava, salfonava, teria cheio de 36 quilos, beleza, um mês e meio depois, fui lá de novo, com 20 quilos a mais. Sem essa sanfona acontece muito fácil. O que aconteceu? Aí eu cheguei a outra vez e tal, eu comecei, depois eu fui pro spa, tirei, fui paciente, ele morre, quando eu recebi o tratamento com ele, agora em novembro, outubro, ano passado. Depois a cirurgia, hoje já estou na faixa abaixo dos 130. Assim, como a Adesandra, a professora falou, a gente tem que cuidar com uma coisa só depois disso. Às vezes nós temos por motivos emocionais, por outras coisas, a gente começa a sentir fome, mas não tem fome. Queria te falar, na verdade a gente tem uma chamada em nós velhos de uma auto-proteção, uma reproteção. Com isso acarreta esse problema. Como eu era? Infartado, pressão a 20, tomava em torno de 600, 600 ml de remédio para o coração. Hoje, estou tomando 100. Primeiramente falou, daqui a dois meses, pressão, você não vai tomar mais. Nunca teve problema de diabetes. Número de calças, posso falar que só foi sete números e doze de camisa. Se na verdade é o seguinte, essa cirurgia é para a vida inteira. Vocês têm que educar não só a cirurgia, a alimentação e os sete meses. Porque na verdade é o seguinte, o nosso corpo, se você não der cópita para ele, ele se aclarar e ele para. Mas se você começar com a ansiedade, se você começar, por exemplo, como eu tenho um grande problema em casa, a minha esposa é doce o dia inteiro. Doce, tudo que você acha doce, é na cópia. Eu sou eu, meu corpo é meu. É não deixar. E fazer aquela coisa da recompensação. Por quê? Aquele bolinho que a gente quer que a gente não pode. Aquele, a torta que ela falou. É uma recompensação psicológica nossa. Por isso eu falo. Acompanhar os sonistas. Acompanhar os médicos. Vir sempre. Eu, por motivo de lesão, eu tive algum problema que eu não podia vir antes para cá. Só que de peso, para mim, foi o seguinte, que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu fui judoal, depois eu fui aberto, fazia hidroginástica. Quando aconteceu comigo, eu fazia três quilômetros de caminhada por dia. Três hidroginástica por semana e eu pintava jogo. Eu ia lá para o Balsalão até 2006. Pô, eu sou lutador. Eu sempre falo para vocês, eu acho, acho, não tenho certeza, as marcas são tão pequenas, eu não sei se eu posso até, a marca é tão, tão pequena, que vocês falam, nossa, cirurgia é tudo isso? Tome dois minutos. Mas eu nem dá para ver. E o resultado de lidar, você poder andar, poder voltar a ter a sua vida normal, não tem igual. Lógico que tem os seus detalhes. É cuidar e respeitar as normas que os médicos passaram. O resto da vida, mas vale a pena. Mas é isso, eu disse. Para mim, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Em todos os sentidos. Eu não podia chegar a amarrar um tênis. Mas, às vezes, nem as necessidades mínimas não poderiam, não alcançavam. Hoje, eu faço tudo. Já voltei até a dançar e pular. Coisas que eu não conseguia. Porque eu tive um problema, E qual foi a maior dificuldade que você teve depois que você operou? Nenhuma. Nenhuma dificuldade. Só as lesões que eu tinha. Para você foi uma coisa tão fabulosa. Fabulosa. Para mim, é a única coisa que eu tive. Eu tenho um infarto. Você tinha muita dificuldade para andar? Tinha. Para eu andar aqui depois da cirurgia, eu andava assim, olha. Por causa das dores. Por causa das dores. E eu tenho os dois tendões rompidos e os dois joelhos rompidos. Assim, na verdade. Para mim, hoje, eu falo o que eu quiser agora. Nada de dor. Se eu fizesse isso aqui, eu caí. Com certeza. E quanto a você, por exemplo, 200, como você disse, né? É. Olha, depois que você fez a cirurgia, placidez, essas coisas tudo, quanto foram coisas assim. Vou até mostrar para vocês como é. Tá com certeza. Usava camisa 14. Hoje eu estou indo para 6. Usava calça 78. Hoje eu estou usando 58. E já estou mudando, porque você tem um mês. Que é caixa de ano. Já está saindo. Não vai rebaixar. Estou indo porque é as quinta. Se é besteira você chegar na hora, perde 15, 20 quilos. Você chegar e quer dizer, já vamos trocar a roupa. Você vai perder a roupa. Essa calça aqui, faz um mês e meio. Nossa. Você vai perder. Só que você tem que tomar cuidado. Doce. Eu vejo o meu doce passando na minha frente todo dia assim. À noite quando eu chego em casa. Porque a minha esposa não fica sem bala, sem bolacha, sem chocolate. E ela é gordinha? Olha, a minha esposa não é gordinha. Vamos dizer, ela não é obesa. Ela tem a... Pode ser que ela... Ela é muito ativa. A advogada pode ir para cá, para lá e volta. E fazemos outras áreas sociais também. Assim a gente não para. Mas ela... Vamos dizer que ela é magra. Uma vez. Vai estar 10 a 12 quilos acima do peso. Quer dizer, eu acho que foi a melhor coisa. Só que tem que respeitar todas as normas. Atividade física é obrigatória. Por causa de uma coisa só, para manter o organismo circulando. As substâncias sendo retiradas, repondo. Entendeu? ajudar esse movimento. Tem um sistema vazio. Um monte de coisa. Sumiu. Não sinto mais dor, eu faço o que quiser no corpo. Não faço mais nada. Por isso que eu faço. Faço. Porque eu falo pra você, olha, dieta. Eu eduquei um pouco também nos parantes. Porque eu era só adaptação, não era médio. No começo da cirurgia, quals quilos você conseguiu emagrecer nesses quinta dias, por exemplo? Dia 16? Acho que é 16. Primeiro período, você vai rapidinho. Por exemplo, até o quarto mês, é uma vez de 10, 12 por mês. 12, 13 por mês. Depois você vai caindo. Hoje, no último aqui, foi 5 quilos. Eu ouvi uma coisa assim que... desde dezembro que eu comecei a passar com você, né, doutor Liza? Eu tenho muita dificuldade com o PD3, pela falta de não poder praticar esporte, tudo isso, né? E aí eu comentei assim com a minha irmã, eu fiquei muito triste que eu sou a pandemia de São Paulo, que eu fiquei. Eu falei assim, olha, eu estou seriamente pensando e vou fazer a cirurgia bariátrica. Aí a minha irmã disse assim para mim no telefone, eu fiquei bem chateada com isso. Falei assim, mas por que você vai fazer cirurgia bariátrica? Eu até falei para ela, desculpa, mas isso é que eu sou ignorante que fala isso. Ela disse assim, você come de panela? Você come de quilos? Quantos quilos você come para fazer uma cirurgia bariátrica? Eu falei assim, olha, desculpa, acho que você está tão mal informada que eu vou nas reuniões agora e eu ouço falar e não é a quantidade, assim, não é isso. Você mudou? Não é? Se eu fiquei gorda, eu estou gorda, eu perco, eu tenho que ter consciência que isso é uma doença, certo? Mas eu vou fazer cirurgia porque se eu como de panela ou de chia, não tem nada a ver. Tem pessoas que, às vezes, pela falta de não poder se locomover, né, tem, e não poder fazer, ter a associação de exercício físico e uma alimentação adequada, né, porque não adianta a gente que é obeso e falar assim, ah, não, eu sou gordinha, mas isso é assado. Não, não, é porque a gente também faz a alimentação completamente errada e equivocada, né? Caso meu, eu, na verdade, quando, antes que aconteceu os problemas, eu sempre controlei. O máximo, dois, três minutos que fiz. Hoje, eu já experimentei. Não vai dar bem, e tal, não é isso. O que eu fiz pra mim? Eu coloquei o corpo, quando o corpo da cirurgia existe, quando você começa, organiza ou vai pesar? Tá pesando. Você viu que você sentiu que pesou? Paca. Não tem, o fluxo não tem problema de nada. E eu, na verdade, não batido nada. Na cirurgia, eu posso dizer pra você, eu acho que eu não perdi, como o doutor Reis falou no começo. Eu sei que eu tô super feliz. Vou operar sexta-feira, né? Claro. Às sete da manhã, você é a primeira paciente dele, né? Eu tô ali. Aí eu cheguei com o educação e a doutora de André, e falei, já que eu tava eu achei. Eu tô pensando seriamente, eu vim na quarta-feira, né? Eu tô super feliz, me mando o senhor e você vai desistir, você não vai operar. Eu tô ali. Espera aí, eu tenho que ver que é o melhor produto. Meu pai do começo que não era a favor de cirurgia, eu falei, prega só, não me interessa se você vai me operar, não. Porque se eu tiver que passar em cima de você, eu vou. Se eu tiver que passar em cima de você, Mas é uma coisa só. Eu tenho um corpo diferente para você. Ela tem um corpo diferente, o outro tem um corpo diferente. Depende de cada um, então é uma forma do metabolismo. Eu sei disso. Assim é verdade. O que interessa é o seguinte, eu vou. Você disse, eu vou. Eu falei, eu vou, eu vou. Você já deu 80% eu não passo. Então, mas aí eu falei pra doutor Diogo, eu tô triste, eu acho que vou mudar minha cirurgia. Ou, ou, agora eu tô vindo toda semana, né, que eu já tô na fase final. Aí, eu vou conseguir emagrecer. Agora até mudou, eu acho que falo que eu conseguia falar com você. Mudou minha dieta pra me ajudar. Um dia líquido, né, o dia todo. E, à noite, milkshake. Nada de banana, nada de... Aí, no outro dia, posso fazer a alimentação bem induzida, né? Não consigo perder peso. Quando eu vou lá na balança dela, eu emagreço um quilo. Poxa, que muito tempo. Não, não se anima, não. Tem que cuidar e tem que... que eu não quero se prolongar. Tem algo. Eu tenho um... O óleo, uma forma de coisa. O que eu vou pra você? Nós que temos uma grande direção, o melhor amigo é a piscina. Eu tenho duas próteses, nos dois quadris, tenho próteses no meio direito, o outro joelho, esquerda, o índio, e os dois outros que eu tenho que colocar próteses. Tem lugares agora que até fui entrar na piscina com degrados na piscina e sem entrar na piscina. Mas são poucas piscinas que você acha. Eu sei, tem a piscina. E estão muito longe. Mas eu falo pra você, você fazer a cirurgia daqui a seis meses... Eu vou descer até a piscina do meu prédio e eu descer por si. Claro. Eu não descia. Eu não descia. Eu não descia. Você já está hoje. Enquanto que eu. Ai, meu Deus. Pode falar? É... Gerson, muito bem. 118.